Quem Terá Nesta Noite Quem Ganhará Nesta Hora Os Teus Abraços Meu Pensamento Rasteja Em Teu Caminho Minha Saudade Sem Fim Segue Os Teus Passos Ai, Quem Terá Entre As Mãos Os Teus Cabelos Quem Ouvirá Dos Teus Lábios A Frase Louca No Meu Desejo De Amor Estou A Vê-los Chego A Sentí-los Até Em Minha Boca A Quem Dirás Meu Amor Com Esse Jeito Tão Teu Com Esse Estranho Calor Que Há Tanto Tempo Foi Meu Quem Será Que Tu Vais Mandar Embora Quem Chorará Como Eu Que Choro Agora Ai, Quem Será Que Tu Vais Mandar Embora Quem Chorará Como Eu Quem Chorará Como Eu Que Choro Agora 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 Amém